Vamos relembrar a trajetória das três e depois a gente fala mais com elas? Vamos. Então roda aí. Que orgulho das minhas meninas! São minhas meninas! Basicamente isso, eu sou uma pessoa muito explosiva. Muito impulsiva, o que que é? A minha meta de hoje são dois palavrões. Morroca do meu cigarro, isqueira, cigarro, isqueira. Quem é eu? Eu gostei que entrei com ela. Depois de dez minutos eu já não gostava mais. E depois a gente já foi pra prova e daí a gente já era amor da vida. Ela tem na conta dela três lideranças. Um paredão, um monstro. Muita energia, né? Eu não vim pra fazer papai de vítima, sabe? Nossa, eu sempre desejei esse momento aqui. A próxima popstar. Ela cuida, ela ama. Eu lá fora teria uma amiga como a Lina e com muito gosto. Você canta com coração. Isso é muito lindo. Eu tô muito orgulhosa de mim, que mesmo nas minhas imitações, eu consegui ficar aqui e tô me sentindo muito feliz. Eu vim aqui contemplar. Amiga, olha que vida. Dez horas da manhã, eu tô aqui, ó. Ela é meio atrapalhada. Isso é uma coisa engraçada. Ai, cara, cara, gente, quem colocou esse negócio aqui? Tá aí o programa inteiro. E muito lindo ver você se iluminando aqui dentro. Caraca, moleque, que dia que é isso? Agora ou nunca, sabe? Achei! Obrigada! A gente só consegue entregar pra esse jogo o que a gente é. A Amanda, ela foi se vestindo dela mesma e ela foi aprendendo com as fragilidades dela de que ela era uma mulher, assim, muito forte. Só pra relaxar. A Amanda é isso. A Amanda é uma confusão, a Amanda é uma pessoa imperfeita, a Amanda, ela... É isso. E o resto a gente corre atrás. Uma salva de palmas pras nossas finalistas. Tem que respeitar. Ó, galera, né? Sempre acho que tem uma plateia, mas é a sonorização. É. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um fandom aqui fora que briga, que luta por você. Você imaginou, já teve na vida pessoas que brigassem tanto por você? Agora você tem o Brasil na sua maioria, né? Nossa, eu tô muito encantada de receber esse carinho, esse amor. É muito importante e gratificante saber que as pessoas se identificaram comigo. E com a minha maneira de se expressar. Porque eu sempre falei, não existe uma maneira de se expressar certo ou errado. Existe a nossa maneira de se expressar. E foi isso que eu fiz ali. E eu fico muito feliz que o Brasil se identificou comigo e me deu esse prêmio. Parabéns. Que loucura, né?